Música Agora a etapa da pintura daqui para cima, entendeu? Então já isolei tudo, já está tudo isolado. Já passou um dia secando a parte de baixo, agora vou fazer a parte de cima, vocês vão ver todo o processo. Tá bom, vai acompanhando aí, tá bom? Bom gente, já ia esquecendo, entendeu? Hoje a dona Ana está aqui e fica lendo os comentários de vocês, aí acaba me distraindo. E já ia pintar sem passar o desengraxante. Ah tá, vai tirar bem a cera né amor? Eu passei, você já lixei umas 4 ou 5 vezes com detergente neutro, a parte de cima. Uhum. Mas ainda estou com medo ainda da cera que eu passei. Aí acaba, já ia pintar. Sem antes passar o desengraxante né? E agora eu vou passar o desengraxante nele todo aí, tá bom? Certo. Começou a desengraxar então né amor? É passando desengraxante. Tirando todo o excesso de cera que foi passado antes né? Alguma coisa que tenha ficado né? Alguma coisa que tenha ficado, mesmo que tenha sido lixado e tal, sempre fica né? Pois é amor, é o meu endereço, pode ter ficado e depois já ir... Na hora de pintar dá problema, a tinta não pega né? A tinta não pega de maneira nenhuma, fica tudo enrugado. Uhum. Daqui a pouco eu mostro vocês pintando aí, tá ok? Começa. E aí amor, primeiro ademão então? Da tinta de... Ah, está só dando uma queimada né? As partes brancas primeiro. Passou o desengraxante né? Só para essas partes brancas dá uma escurecida nela. Tá. É uma queimaçãozinha pessoal, ó. Ele vai dar nessas marcas aí que foram lixadas né? Passou o desengraxante e tal. Ele vai queimar as suas manchinhas aí, para depois começar a pintura propriamente linda. Não pode nem colocar a mão né? Não pode nem colocar a mão né? Para não engordurar de novo. A mão tem gordura. A mão tem gordura. Diz ele. Não podemos nem colocar a mão ali em cima. Nenhum pintor gosta disso né amor? E aí pessoal. Tá quase terminando aqui a queimação né? Que ele tá dando aí ó. Pra começar a pintura né amor? O prato também ficou concluída essa queimaçãozinha aí que ele tá dando. Tirar todas aquelas moitas brancas que ele bichou e tudo né? E depois começar a pintura né? Foi. Foi. Foi de boa. AQUILO já deu. AQUILO já queimou aqui ó aqui também ó ó. AQUILO também deita prontar. Preparativo jáDo pra pintura. Daqui a pouquinho vocês vão ver isso já só. Aí pessoal, queimação concluída Agora é esperar secar Esperar secar para começar a pintar mesmo As manchinhas Foram cobertas Agora é só esperar para começar a pintura Não acredito, está lixando de novo Pensei que já ia começar a pintar O que aconteceu? Por que você está lixando? Porque esse teto foi todo feito Então leva umas massinhas, leva massa nele Aí sempre dá uma manchinha Você tem que dar uma alisada para aplicar a tinta final Eu faço assim, muita gente faz diferente Cada um faz de um jeito, né? Como eu não sou profissional, então eu prefiro fazer dessa maneira Mas é uma garantia, na verdade, né? Essa lixa, para ficar melhor o trabalho, né? Fica melhor Dá uma aparelhadadinha Um alisamento de novo, né? E é contigo com água, né? No caso, lixa d'água, sei lá, como é que fala? É, essa lixa é lixa seca Mas o lixo com água é ela, que para mim é melhor Eu gosto mais de lixar com água Tá certo Entenderam aí, pessoal? Eu aqui crente que ia começar a pintura Ainda tem essa mãozinha aí de... A lixar, né amor? Ah, tá bom Deus, que já... 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 Eu estou tão querendo subir essa estátua Se eu chegar na lua Sobe e desce de escada danada Eu estou tão querendo subir essa estátua 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 Eu estou 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 querendo subir essa estátua Se inscreva no canal. 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 E aí